A população ribeirinha e governador Valadares sofre com as consequências das chuvas na cidade. Várias ruas estão alagadas por causa da cheia do Rio Doce. Famílias atingidas estão sendo acolhidas em abrigos temporários. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. A cena se repete. No bairro São Paulo, ruas alagadas por causa da cheia do Rio Doce. A rua Quintiliano Costa, próxima à escola estadual Darcy Ribeiro, parecia uma lagoa. Outra rua que não escapou da inundação foi a José de Tasses. Ainda no mesmo bairro, situação igual, na rua Virgílio Gobi, que fica mais próxima do Rio Doce. No bairro Jardim Alice, a rua José Faustino Tebas está totalmente debaixo d'água. O seu Joaquim acompanha a subida da água. Sempre estou monitorando. Nós estamos sempre olhando para ver. Porque às vezes a gente pode se descuidar um pouquinho, o lará vem e carrega o que a gente tem. O seu Silas mora em outro bairro, mas tem um imóvel na José Faustino Tebas. De perto, ele acompanha toda a situação. É difícil demais, porque a gente está vivendo uma situação, enchendo direto, entendeu? O rio está enchendo muito, solta a barragem em cima aí, vem para cá, a gente faz situação. O ano passado, teve uma situação muito difícil ali, a água chegou de 4,80, entendeu? Agora eu já tentava, não sei que vai subir mais, entendeu? Espera ver se eu rir abaixo, para a gente ficar mais tranquilo, para passar mais tranquilidade. Por causa da situação das chuvas, várias famílias atingidas estão sendo acolhidas em abrigos improvisados pela Prefeitura. Um deles é a Escola Estadual Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo. Organizando o colchão, a Nivalda é uma das abrigadas. Além de se abrigar, ela também ajuda outras famílias que precisam do lar temporário. Esse ano eu não perdi, graças a Deus não, que eu consegui bater uma laje na minha casa e moro em cima. Só que com meus vizinhos estão desabrigados, eu venho para aqui e ajudo. Ajudo o prazo pessoal daqui, né? A comunidade. Só aqui na Escola Estadual Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo, tem 57 famílias, totalizando 123 pessoas desabrigadas por causa das chuvas. Toda a alimentação está sendo fornecida pela administração municipal. Como forma de ajudar as famílias que sofrem com a enchente, é realizada uma campanha de arrecadação de alimentos, colchões, materiais de higiene e outros produtos. Todo donativo está sendo recolhido e depositado nesta sala da Univale Campus 1. Além da Escola Estadual Darcy Ribeiro, que apareceu na reportagem, a Escola Municipal Dona Lina Martelli também é um abrigo improvisado. A unidade está na Avenida Washington Luiz, número 2. Aliás, 2941. Avenida Washington Luiz, número 2941. Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, está dado o recado aí, né? A unidade está na Avenida Washington Luiz, número 3. A unidade está na Avenida Washington Luiz, número 3. A unidade está na Avenida Washington Luiz, número 3.